Oi Book Crushes, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo do canal Ali Instante e adivinhem quem prometeu não comprar nada durante esse primeiro semestre de 2017 e já quebrou a promessa no segundo mês do ano. Ele mesmo, Henry Mello. Dá zero pra ele. Enfim, eu não pude resistir, a Amazon estava com uma promoção imperdível nesse final de semana. Eu comprei na sexta-feira e acabou chegando nessa segunda e eu estou muito, muito, muito empolgado para abrir essa caixa aqui com vocês. Eu espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, eu já estou aqui com a minha caixa e unido com a minha tesoura 50 e vamos abrir o box da Amazon. Deixa eu tirar primeiro a nota fiscal. Como sempre, sou um exemplo de delicadeza. Parece até que eu nunca fiz um box na minha vida, né gente? Veio tudo no saco. E olha só. Para completar, veio um marcador, que não é exatamente o só marcador, é um desconto de 10 reais. Eu comprei de qualquer outro produto na Amazon, para usar até o dia 5 de março. Gente, eu não posso mais comprar nada. Eu não devia nem ter comprado isso aqui. Um dos vídeos que eu comprei e que eu finalmente vou continuar essa série depois de anos, acho quase 5 anos que eu li o primeiro volume dessa série. Scott Priglin contra o Mundo do Brian Leo Maley, o volume 2, o segundo tome, lançado por aqui pela editora Companhia das Letras. Eu adorei o primeiro livro. Eu adorei o filme, a adaptação. Até eu já vi, estava bem fiel. Mas vamos abrir. Ele é bem grossinho, porque são 3 edições aqui dentro, se não me engano. Eu não vejo a hora de parar e ler esse segundo volume. Já era para ter concluído Scott Priglin há muito tempo, mas eu nunca encontrava o volume 2. Eu só encontrava o volume 3 nas livrarias e agora finalmente vou poder finalizar a minha série. Agora, sem sombra de dúvidas, a grande estrela desse vídeo é isso aqui. The Wicked The Divine, que foi lançado por aqui pela editora Equitopia, que é um selo de quadrinhos da editora Novo Século. É uma série de quadrinhos britânica e que vai contar a história de vários deuses, de várias mitologias, vindo a Terra como estrelas pop. Então, obviamente, eu tinha que ter essa história na minha estante, né? Como vocês podem ver, é encapadura. Com uma arte gráfica lindíssima, eu estou impressionado de verdade. A colorização do desenho está, assim, muito legal de verdade. E, se eu não me engano, são os 5 primeiros volumes e eu estou louco, louco, louco para ler essa graphic novel The Wicked e The Divine. Kieron Gillian e Jamie McKelvey. E aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo ilustrado de hoje. Foi bem rápido e o mesmo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais, pois vai estar ajudando bastante o canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torna do Clutch e seja muito melhor do canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu geralmente posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os vídeos vão estar aqui embaixo na caixa de informações e eu descobri o meu perfil para o Google The Wicked. Isso aqui foi o Hermeneto para mais um vídeo do canal do Estético. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.